Música Prestar atendimento às mulheres vítimas de violência e receber denúncias de agressões. Esses são alguns dos serviços encontrados nas unidades móveis que percorrem o país. No ABC Paulista, em São Paulo, um ônibus presta atendimento que começou pelo município de São Caetano. É o que você vê agora nesta reportagem. Música O letreiro não deixa dúvidas. Esse ônibus é mais uma iniciativa para dar um basta à violência contra a mulher. As sete cidades da região metropolitana do ABC Paulista vão receber atendimentos da unidade móvel. O veículo é equipado com duas salas. O atendimento tem profissionais de diferentes áreas. Música O nosso intuito com esse ônibus seria o primeiro atendimento e depois, posteriormente, o acompanhamento via Ucregas, né? Com assistentes sociais, com advogadas, psicólogas. Música Os ônibus circulam por locais mais afastados dos centros urbanos, como áreas de difícil acesso e periferia das grandes cidades. Música As mulheres, além da falta de informação, a acessibilidade a esses serviços dificulta. E o ônibus veio para romper essas barreiras. Então, se a mulher tem dificuldade de ir até o serviço, o serviço vai até a mulher. Música A região do ABC conta ainda com uma cartilha que tem endereços e telefones dos serviços, além de ajudar a esclarecer os riscos da violência. Música Eles sempre ameaçam, né? Ah, se você procurar polícia, eu te mato. Vou matar um parente seu. Mato sua mãe, mato seu pai. Aí, eu nunca procuro ajuda. Por isso que é importante isso. Esclarecer. Porque não é assim que funciona. Música Tem que procurar, tem que conhecer seus direitos, fazer valer os seus direitos. Porque enquanto as mulheres estiverem aquadas, os valentões vão continuar agindo. Música Música Legenda Adriana Zanotto